O prato feito de hoje está num ambiente diferente da cozinha tradicional. Vocês observaram aqui, a gente está num food truck. O Pedro já está ali atrás preparando os ingredientes para ensinar uma receita que para mim é novidade. Hambúrguer de costela. Bora conferir? Agora antes de começar, eu quero saber um pouquinho da história desse food truck. Eu sei que você é estudante de ciências ambientais, né? Seu pai também que ajuda aqui é veterinário. Por que de montar sanduíches? Bom, então, acabou que ficou como um hobby da família. Nós sempre juntamos um pouco no sábado e fazemos algo diferente. Então a gente resolveu fazer hambúrguer. E desde então começou a virar uma paixão nossa. E no final de 2016 nós falamos, vamos montar um food truck. Então nós montamos. Daí em diante, deu tudo certo. Daí em diante, foi só sucesso. E por que essas receitas diferentes, né? Eu mesma nunca tinha ouvido falar de hambúrguer de costela. O pessoal se assusta quando vocês oferecem esse prato? Se assusta, sim. Antes, o principal nosso era buscar coisas diferentes para o cliente. Geralmente, antigamente a gente tinha hambúrguer de carne de sol e tudo mais. Porque a gente sempre procurava inovar. Mas o que acabou pegando mais dos novos foram os de costela. Agora explica para a gente. É um preparo diferenciado. Porque a costela é uma carne que vem com osso ali, né? Tem a gordura também. Como vocês fazem para preparar essa carne? Sim, a carne da costela é um pouco mais complicada por conta da costela mesmo. Ela tem que ser desossada para depois ser moída. E como ela tem um percentual grande de gordura, você tem que escolher bem a costela que você está pegando. Você não tira toda a gordura, ela tem que ter ali a gordurinha. Não, você tem que deixar um pouco da gordura, porque o que caracteriza o gosto da costela é a gordura. Aqui eu vou mostrar, olha só. A gente já está com a costela moidinha, que ela foi desossada, né? Foi moída, tem que moer bastante, deixar ela bem... Tem que moer duas vezes para ficar bem no ponto, para pegar o tempero bem tranquilo e não ter problema na hora de fazer. E a gordura ajuda a dar essa liga também, né? Além de dar o sabor diferente, ela dá toda a liga da carne, porque você não vê nenhum acréscimo de farinha de rosca, ovo, coisas que geralmente as pessoas usam para acrescentar no hambúrguer. Agora a dica é, para quem vai fazer em casa, pede lá para o sogueiro poder moer e passar ali na máquina, que facilita. Facilita demais, porque não é uma carne muito fácil de se moer em casa e pode acontecer de ter alguns problemas se você pegar na sua própria maquininha e vai estragar. A carne estando moída, o resto é simples? Bem simples. Mas chega de conversa, bora para os ingredientes para dois sanduíches caprichados. 400 gramas de costela moída, pão brioche, pimenta do reino moída a gosto, sal, cebola roxa, agrião, molho barbecue, duas fatias de queijo cheddar para cada sanduíche. Pedro, a carne moída está aqui prontinha, então agora é fazer o quê? Agora nós vamos acrescentar a pimenta do reino, desse lado. É a gosto? Pimenta do reino é a gosto, realmente se você gostar um pouquinho mais de pimenta, você vai temperar mais e vai colocar mais pimenta. Dá essa amassadinha para ela penetrar ali. Sim, e você bate de novo mais uma vez. Essa liga a própria carne já dá, não precisa colocar ovo, nada ali não. A carne da costela é como se fosse um privilégio fazer ela, porque é muito tranquila de fazer o hambúrguer dela. Você não precisa acrescentar nada de extra, como ovo, nem farinha de rosca, então acaba que fica puríssima a carne. Colocou pimenta dos dois lados, amassou. Agora nós vamos para um mix de temperos com sal do Himalaia. Essa é uma opção também, né? Se a pessoa quiser temperar apenas com sal normal, pode? Exatamente, pode, tranquilamente. Nós vamos fazer igual nós fizemos com a pimenta do reino também, os dois lados da carne, para o tempero pegar bem. Tem diferença esse sal do Himalaia para o sal normal? Bom, a única diferença é a quantidade de sódio dele, é mais uma característica nutricional do que realmente de gosto. É mais saudável, então? Exatamente. Esse sal, ele vai com mais algum tempero? Sim, ele vem com um mix de temperos do Mediterrâneo, que é composto com salsinha, se não me engano tem coentro. Tem outras variedades também de ervas dentro do mix de temperos. Se a pessoa quiser picar uma salsinha aí no mesmo semolinho, pode também? Pode, pode, sem problema algum. Pedro, aqui você vai preparar o sanduíche na chapa, mas quem não tem essa chapa em casa? Quase ninguém tem, né? É, exatamente. Pode usar simplesmente a frigideira mesmo, tranquilo, pode colocar um pouquinho de azeite, óleo, ou até mesmo uma manteiga da sua preferência. Não tem problema algum. Então, untando um pouco a frigideira, é só colocar aqui, a magia acontece. A chapa tá esquentada, né, Pedro? Agora nós vamos amassar, fazer uma bolinha dele. É como se você estivesse fazendo meio que uma massagem na carne, pra ela ficar mais ou menos um ponto. Redondinha. Redondinha, pra você pegar e amassar ela. Agora você faz o molde. O molde é da sua preferência, você pode fazer tanto na mão como em próprio moldador de hambúrguer mesmo. Olha o tamanho desse hambúrguer, gente. Isso aí dá uma janta tranquila. Agora, quem tá na frigideira? Ela tem que tá quente, tem que tá bem quente? Como é que é o procedimento? Sim, ela já tem que tá bem quente pra não ter problema algum na hora de colocar a carne. O problema de colocar ela antes é que muitas vezes a carne não vai assar corretamente. Ela pode ocasionar de cozinhar primeiro do que assar. E isso, geralmente, as pessoas não querem, né? É, porque as pessoas querem o quê? A carne bem selada e tudo mais, bem assadinha por fora, meio rosada por dentro. E acaba que, quando você coloca ela antes, ela acaba cozinhando por dentro. Pedro, e o pão também vai pra chapa, né? Por quê? Exatamente. O pão vai pra chapa pra ele não virar uma papa. Na hora que você colocar o pão na sua frigideira, você vai dar uma amassadinha nele pra ele começar a tostar a parte de baixo como se fosse a textura realmente de uma torrada. Porque ele tem que segurar o suco da carne. Ah, sim. Pra ele não virar meio que uma massa muito mole e você acabar despedaçando o hambúrguer inteiro, você tem que fazer esse processo que... Isso vai dar aquela firmeza pra hambúrguer também. Na hora que você pegar e tudo mais, comer, mastigar, você também sente que fica bem diferente o gosto, porque ele dá uma tostada e fica muito gostoso. Olha só, não queimou, mas ficou bem tostadinho, né? Bonito. Tão bonito. Exatamente. Agora nós vamos pra parte de colocar o sal na carne. Ah, é verdade. A gente não tinha colocado sal, só o sal do Himalaia, né? É, porque na hora de colocar o sal em cima da carne, você já coloca ele quase no ponto de virar. O sal também é a gosto, vai dar preferência da pessoa. Como a gente tá trabalhando aqui com uma carne de uma gramatura maior, eu vou acrescentar um pouquinho mais de sal, porque a gente sabe que... Vai dar gosto. De forma mais gradativa e tudo mais, demora um pouquinho mais. Pedro, já tem uns cinco minutinhos aí, né? Agora você vira. Exatamente. Agora a gente vai virar. Você vê que a carne selou bem e o ponto dela tá praticamente no meio. Era exatamente isso que a gente queria, porque pra ela chegar ao ponto que a gente quer, que é bem rosada, ao meio, ela tem que estar totalmente por fora, acidentada. O cheiro tá maravilhoso já. A gente pode acrescentar já o sal agora. Do outro lado. Esse lado realmente joga quando tá selado. Exatamente. Porque uma parte tem que ir pra chapa, de qualquer forma. Então não é muito bom você colocar muito antes, porque talvez fique salgado demais e tudo mais. Bom, Pedro, virou a carne ali. Enquanto ela termina de selar ali, você vai montar, né? Como é que é que a gente vai fazer? Sim. Agora nós vamos fazer o seguinte. A parte da montagem é bem simples, aí também muito do gosto da pessoa. Eu vou começar aqui pelo agrião. Vou forrar a base do pão inteiro. Quem gosta pode abusar aí do agrião. Pode, tranquilamente, sem problema. Que ruim não vai ficar. Com certeza não. A cebola também é a mesma coisa. Se a pessoa gostar bastante de cebola, olha, é a combinação perfeita. Bougue de costela com cebola roxa é diferente. Combina bastante. Pronto. Aqui nós vamos colocar o queijo cheddar, duas fatias. Bem derretidinho. Olha só esse queijo, gente. Grão finale. É um sanduíche que você olha e fala, meu Deus, que sanduichão. Mas você estava me dizendo que não deixa a pessoa ali com aquela sensação de peso, né? Exatamente. Por conter muita proteína e um pão muito leve, você não vai sentir quase nada de questão de estufado, nem nada do gênero. Você vai se sentir saciado. Pedro, vem cá. É verdade que tem gente que pede um desse aqui triplo? Exatamente. Tem gente que aguenta, né? E tudo mais. Tem as suas técnicas de comer, mas eu até hoje não arrisquei, não. Agora eu estou sem saber por onde começar. Tem alguma técnica aqui para eu poder morder essa mesa desse tamanho? Olha, a técnica é só ir. Se jogar. Só se jogar. Então vamos lá. Bora ver. Uma delícia, gente. Eu vou me jogar aqui. Até mais.